Caí no laço Do seu amor, tô preso, tô amarrado Meu coração sempre cor É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso É feito o viso que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço No laço do seu amor, tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É no olhar, é no sorriso É feito o viso que faz a gente grudar Quanto mais aperta o laço Quanto mais aperta o laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço No laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado Meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor A CIDADE NO BRASIL